Eu sou Lucas Ventura, tenho 24 anos, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fui aluno do Fábio na mentoria da Polícia Federal e hoje em dia eu fui aprovado nos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu não estudava, não estudava para concurso. Meu ponto inicial foi realmente a mentoria do Fábio, sabe? Por isso que eu assisti todos os vídeos que ele sugeria de como estudar, não sabia qual plataforma fazer questão, não sabia nada. Então, a partir da mentoria dele, eu comecei a estudar e cada dia dava mais vontade de estudar, foi aumentando o tempo de estudo, sabe? Você começa com pouco tempo de estudo, tipo, duas horas por dia. Aí você fala, não, dá para botar mais uma, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando eu vi, já estava estudando oito, nove horas por dia. E como foram dez meses entre o início dos estudos e a prova, tinha que ser meio frenético o ritmo, sabe? Então, em dez meses eu consegui ir. Igual o Fábio falou, não dá para estudar o edital todo. Você direciona nas próprias plataformas de questões, tem ferramentas de estatística para você ver o que mais cai em cada disciplina. Então, eu direcionei meu estudo para esses sistemas que mais caem, porque tem temas que são gigantes e não caem. Então, você foca num que cai mais e, às vezes, é menor. Então, acaba que você direcionando o estudo, você consegue muito mais eficiência. E o contato que o Fábio te proporciona, né, nessas lives que ele faz com a gente, do Sala de Guerra, ele faz você, tipo assim, dá abertura para você conversar com ele, tirar dúvidas. Uma pessoa muito mais experiente na área, sabe? Eu, experiência zero, e o Fábio que vive disso há um tempo. Então, você conversar com ele, poder tirar dúvidas, é muito bom. Show. Já pega logo a minha matéria. É, ela mesmo. Fala só. Cara, que top, bicho. Que top, que top. Parabéns, Lucão. Parabéns mesmo. Ah, eu estou tentando deixar da forma mais prática e, tipo assim, tudo em vermelho é ou mais importante ou tem a ver com algo mais violento, né? Então, esse contato com ele me fez, motivacionalmente falando, né, melhorou muito e, pô, estou com dúvida nisso. O Fábio ajuda, é, você amadurece muito para estudar, tendo contato com o Fábio. E não só com o Fábio. É, a plataforma, ela te proporciona conhecer mais pessoas que estão no mesmo barco que você, né? No início dos meus estudos, eu conheci o Ítalo. Acho que vocês sabem quem é o Ítalo. A gente, desde o início, estudou juntos. Muito, muito. Sabe, todo dia, tipo assim, pô, Ítalo, hoje tá puxado. Tá, bateu um desânimo aqui. Aí, sempre o outro, não, vamos lá, estuda aí, maluco. Vambora, toma esse material aqui, sabe? A gente sempre trocando ideia, trocando conteúdo, motivação. Isso ajuda muito, sabe? Então, você ter um profissional da área, que é o Fábio, junto com pessoas que você conhece lá, que estão na mesma luta que você, ajuda muito nesse processo. Sempre pensei em ser perito, né? Sempre... Só que essa de ser policial sempre passou pela minha cabeça. Sempre fui doido, sempre assisti séries de policial. Só que nunca passou pela minha cabeça que eu podia ser um policial, né? E o Fábio, na semana de mentoria, eu tava passando lá no Instagram, mexendo no Instagram, viajando, tranquilão. Aí, assisti um vídeo do Fábio dando aquelas porradas que ele dá, né? Você quer mudar de vida, então você tem que... Isso tem que partir de você mesmo, sabe? Ninguém vai chegar e mudar e falar assim, ah, não, você hoje vai ser policial, a partir de hoje você é policial. Não, é... Pra alcançar objetivos, você tem que correr atrás. Nada vem de graça. Então, ele falou que se você quiser ser um policial federal, né? Aquela semana de mentoria, ele ia ensinar o passo a passo, o caminho, o que você tem que fazer até ser policial. E aquilo lá virou uma chave em mim que me motivou a estudar 11 horas por dia. Quando dava, eu estudava 11, 8, 6. Sempre mantendo a constância nos estudos, né? E, pô, assim, deu um objetivo absurdo de tentar ser um policial federal, né? Eu assisti a semana inteira de mentoria. No último dia de mentoria, o Fábio fala pra gente, se você quer realmente dar o primeiro passo, é o primeiro passo que ele falou, pra alcançar o seu objetivo de virar um policial federal, né? Ou qualquer órgão que seja, amanhã, 6 horas da manhã, a gente vai estar lançando um descontaço, né? Só pra... com vagas limitadas e tal. Falei, pô, já tinha juntado um dinheirinho pensando em... investir em mim, em alguma coisa, pra concurso, não sei, qualquer coisa, investir em mim, né? Falei, pô, talvez valha a pena esse ser o meu investimento. Aí, no dia seguinte, 6 horas da manhã, acordei... Tipo assim, eu já tava... Acho que eu tava em férias, se eu não me engano. Pandemia. Foi assim que começou a pandemia. Então, tava muito tranquilo, desanimado, é... Acordando 8, 9 horas da manhã. Nesse dia, eu acordei 6 horas da manhã e comprei o curso dele. E, com certeza, foi a melhor coisa que eu podia fazer na época, né? Eu comecei a conversar com o Fábio a partir do sala de guerra dele. Ele sempre se mostrou muito preocupado com os alunos. E, tipo assim, mostrando a cada dia uma técnica diferente, ficando acordado com a gente lá até 11 horas da noite, meia-noite, ensinando técnicas diferentes. E eu testava as técnicas, sabe? Eu era novato no universo dos concursos. Não sabia técnicas, não sabia nada. Então, eu falei, vou testar tudo o que ele ensina. Eu passo uma semana testando. Se eu me adequar à técnica, eu passo a utilizá-la nos meus estudos. Se eu não curtir muito, só deixo de lado, né? Não vou ficar preso numa coisa que eu não tô vendo resultado. Então, no início, os resumos digitados, pra mim, foi muito maneiro, muito... Porque, tipo assim, na mão, acaba que eu perdia muito tempo fazendo os resumos. No digitado, eu copiava o slide, colava, marcava, botava imagem. Tipo assim, a quantidade de ferramentas é absurdamente maior. Então, passei a usar o resumo digitado. Aí, ele mostrava a técnica que você escreve de um lado, vira, no cartãozinho. Esqueci o nome da... Flashcard. Flashcard. E todas essas técnicas, essa aproximação do Fábio com a gente, Isso tudo ajuda motivacionalmente. E com conteúdos, ele já te deixa mastigado o que você tem que estudar na plataforma. Isso tudo colaborou muito. Várias vezes a gente pensa nisso, né? Porque você estudando, acaba que é muito incerto, sabe? Você tá perdendo lá 11, 10 horas do seu dia, Deixando de fazer coisas com família, namorada, amigos, Pra ficar lá sentado, estudando, Pra um concurso que tem, por exemplo, a PF e a PRF, 305 mil pessoas que vão fazer essa prova, sabe? Pra poucas vagas, você fala assim, Caraca, até quanto que isso vale a pena, né? Será que vai valer a pena perder esse tempo aqui agora? Então, várias vezes, você fazendo o simulado, Você se questiona sobre isso tudo. Teve uma vez que eu tava fazendo o simulado, Só que eu só encontrava com a minha namorada no final de semana. Então, durante a semana eu estudava, E no final de semana eu fazia simulado ainda. Aí teve uma vez que ela tava sentada na minha cama atrás, E eu estudando, fazendo o simulado, Eu olhei pra ela e comecei a chorar, sabe? Ela lembra perfeitamente. E... Aí ela me abraçou e falou, Cara, vai lá, continua, tenta. Porque, desde o início, o meu pensamento era o seguinte, Eu queria me dedicar tanto ao ponto de, tipo assim, Passou na prova? Ótimo, maravilha. Agora, não passou, foi porque não era pra ser, sabe? Eu usei todo o tempo que eu tinha pra usar, Pra estudar pro concurso, eu usei. Então, não passei porque não era pra ser agora, sabe? Esse sempre foi o pensamento que me motivou mais, sabe? Eu acho que o ponto mais forte da plataforma é esse direcionamento do que você tem que fazer. No início, eu não sabia o que fazer. O Fábio, de cara, já tem uma sequência de vídeos ensinando como você tem que estudar, sabe? Ele te mostra como que a plataforma está distribuída. Você quer estudar pelas disciplinas isoladas? Tem aqui. Você quer estudar pelo ciclo que a gente sugere? Tem aqui. Sempre pensando de forma mais eficiente possível. Ele organizando a plataforma de forma que a gente... Tipo assim, não sei estudar nada. Eu nunca estudei pra concurso. Tem aqui toda a sugestão. Agora, já estudei pra concurso. Quero só as disciplinas. Tem aqui as disciplinas pra você estudar isoladamente. Pô, tô com sono de tarde. O Fábio ensina a fazer chá verde. Acho que é chá verde que ele ensina, sabe? Ele sempre tentando inovar e puxar o aluno pra estudar de tudo quanto é jeito, sabe? E sem contar que os conteúdos também são muito bons. Professores muito bons, né? E que colaboram imensamente pros estudos, né? Eu acho que o que me motivou sempre a manter o estudo, a não desistir, é você pensar que pode mudar de vida rápido, né? A gente vive num país que é muito difícil. Você vê a galera trabalhando de 7 da manhã às 9 da noite, realmente trabalhando, se matando pra receber um salário muito baixo a ponto de não conseguir pagar as próprias contas dentro de casa, sabe? E meus pais sempre me motivaram, meus pais, tios, sempre me motivaram muito a estudar, tentar mudar de vida com estudo. Então, isso sempre... Eu quero tentar dar pra minha família aquilo que a gente... Tipo assim, a gente não tem luxo, sabe? Então, eu quero tentar mudar a nossa vida, a gente passar um pouco mais de tranquilidade. Isso sempre me moveu muito, essa vontade de mudar mesmo. Eu tava focado na Polícia Federal, mas eu assisti no YouTube um dia, eu vi um cara falando que, tipo assim, o título do vídeo era vale a pena estudar pra mudar o foco pra PRF, agora, né? Faltando 3, 4 semanas pra prova da PRF. Aí, eu assisti o vídeo dele e ele falou cara, tu vai abrir mão de 1.500 vagas, né? Porque tem as matérias em comum da Polícia Federal e da PRF, só que tem as matérias que diferenciam. Aí eu peguei a prova antiga da PRF e refiz as partes que eu não tinha estudado pra ver se dava pra pegar, sabe? Se fosse muito absurda, absurdamente diferente, eu não pegaria. Agora, como eu vi que tinham coisas bastante parecidas, o inglês, eu sabia o inglês, sabe? Outras disciplinas, eu vi que dava pra pegar. Então, foram 2, 3 semanas que eu me dediquei total pra PRF. E levei como base aquilo que tinha da PF junto com a PRF. Aí, mandei ver isso tudo aí pra caraca, sabe?